O programa O Quarto Poder, apresentado pelo locutor João Moraes na rádio Pinheiro FM, recebeu na audição desta última quarta-feira o prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio. A entrevista discutiu diversos questionamentos, perguntados pelo apresentador, mas que eram de interesse dos pinheirenses. O espaço permitiu ao gestor falar direto com o ouvinte e esclarecer os fatos. Também fiz uma explanação sobre a questão da rede municipal de educação, da rede de saúde e demonstrei com números, com dados, o que a gente fez ao longo do tempo em relação aos dois hospitais do nosso município de Pinheiro. E dizer que foi um prazer muito grande voltar a conversar, principalmente fazia tempo que eu não conversava numa rádio com a população e para dar mais tranquilidade. E disse aqui na minha finalização que é natural esses fakes, é natural o opositor falar mal dia e noite numa rádio, porque é um ano eleitoral. Então todo ano eleitoral acontece isso. E eu, como sou um político experiente, já estou carimbado e estou tranquilo, porque eu sei que o resultado final é de quem trabalha. Porque quem está aí do lado aparece só em época de eleição. Então, ao longo do tempo, nós temos trabalho marcado aqui no município de Pinheiro. O gestor tem o conhecimento de todas as demandas existentes na cidade. Afirma que já tem um plano para o próximo mês para solucionar os problemas. Demandas como estradas vicinais, asfalto, saúde, são algumas dessas prioridades já dialogadas com o secretariado municipal. O planejamento que nós estamos fazendo em relação aos pró-vicinais, que o programa vai voltar justamente a partir do mês de junho, que é quando o inverno, se Deus quiser, vai dar uma trégua. Vamos fazer 357 quilômetros de estradas vicinais, já está tudo programado, planejado. Vamos retomar também o pró-asfalto, que nós estamos fazendo a operação tapa-buraco, mas vamos voltar ao pró-asfalto. Vamos colocar 20 quilômetros de asfalto na cidade de Pinheiro, no decorrer dos 120 dias e avançando cada vez mais. O quarto poder é a imprensa. É ela que dá a voz à notícia e à busca pela verdade. E essa é a principal prioridade aqui do jornalístico. João Moraes está há mais de um mês aqui nas ondas do rádio, recebendo diversos convidados. Seu retorno à comunicação tem sido bem aceito pelos ouvintes. O programa é líder de audiência no horário. É porque nós temos o poder legislativo, o executivo e o judiciário. E a imprensa é colocada, você, todos nós, o rapaz da Câmara, como o quarto poder. Então somos o quarto poder. E graças a Deus tem sido recebido, não só com uma boa audiência, mas também com a credibilidade. Isso aí tem me colocado muito. Aqui a gente não busca insultar ninguém, provocar ninguém, não. A gente busca a verdade em conversas bem sadias e bem peculiares.